fascinados por lobisomens o canal que traz a você inscrito investigações relatos informações aqui você também fica por dentro das melhores e mais fascinantes histórias do Brasil que ocorrem em nosso território fascinados por lobisomens cada oeste criado por lisa rovia roteirista escritor poeta e aquele que sempre está por dentro dos acontecimentos reais dos lobisomens e tranquem as portas e fechem as janelas e atende-se com o ônibus os nados os grunhidos respiração ofegante passos pesados e agito de cachorro pois um ou mais lobisomens podem estar na área olá amigos fascinados por lobisomens hoje eu vou apresentar para vocês mais um relato da cidade de Dom Pedrito no estado do rio grande do sul o fato ocorreu no ano de 1956 e ocorreu durante um velório bom amigos eu vou contar esse relato da maneira que o inscrito me enviou no ano de mil novecentos e cinquenta e seis numa cidade do interior do estado gaúcho chamada Dom Pedrito viveu um homem chamado José Loureto estanceiro e dono de terras de muitas posses e família rica era rude e muito ruim tanto que nem sua família o queria bem já lutava há anos contra problemas de saúde e alguns diziam que era ocasionado por sua amargura e ruindade morreu numa tarde de sexta-feira morreu numa tarde de sexta-feira e no velório apenas meia dúzia de pessoas compareceram no final do dia todos foram embora restando presente apenas Dona Palmeira quando no meio da noite chegou o coveiro e falou a ela minha senhora minha senhora todos foram embora eu pediria que a senhora também se despedisse para que possamos concluir o enterro e ela disse eu gostaria de ficar essa última noite aqui com ele o coveiro sensibilizado então falou está bem vou fechar a capela a senhora sairá apenas amanhã pela manhã quando eu voltar e abrir o cemitério então assim foi feito ele foi embora e ela ficou trancada na capela junto com o morto a noite caiu rápido e já era quase meia-noite e as basculhantes ficavam abertas e dava para ver a vista dos túmulos e mausoléus cercados por pinheiros e campos escuros e sinistros ela então deita-se em um dos bancos e tenta adormecer e fazer com que a noite passe o mais rápido possível pois apesar do defunto ser mal visto por muitos ajudou ela e sua família por muitos anos então ela se achava em dívida com ele que bem ou mal a ajudou já eram altas horas por volta de um e meia da madrugada quando ela acordou com passos próximos as basculhantes em uma respiração pesada ela foi até a janelinha e olhou por longos minutos para tentar comprovar o seu medo tolo que até então pensava assim voltou a deitar no banco e quando começou a fechar os olhos escuta uma voz sussurrando Palmeira deixe-me entrar abra a porta Palmeira quero me despedir não me deixe aqui fora abra Palmeira colocando o braço peludo em forma de pata para dentro do vasculhante aquela voz continuou dizendo se aproxime Palmeira venha cá ela viu um grande cachorro na cor cinza escuro com garras grande tentando passar pelas pequenas frestas apavorada ela se afastou para um canto encolhendo-se o estranho animal falou bravo abra Palmeira não torne mais difícil a minha sina não aumente a minha ira de sangue dando mais peso ao meu fardo e o animal ficou circulando em volta da antiga capela e isto estendeu-se por toda a madrugada a deixando em claro até o clarear quando era por volta das seis horas chegou o Aurélio o colveiro dizendo bom dia dona Palmeira dormisse bem nessa sala escura e fria apenas iluminada pelas velas ela respondeu meu filho adormeci a pouco pois a noite um grande animal esteve aqui pedindo para entrar não sei se foi um pesadelo ou coisa parecida mas esses pelos as basculhantes infelizmente me provam que não bom bom amigos esse foi o relato do lobisomem no velório ocorrido na cidade de Dom Pedrito no ano de 1956 no estado do Rio Grande do Sul em tempos sagrados profanos e sombrios o medo se torna real que nos marca por toda a vida fascinados por lobisomens se inscreva e deixe seu like no canal e aí eu e aí 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 e aí